Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93, paz profunda pra quem é de paz profunda. Hoje vai ser um episódio rapidinho, especial, porque tem muita gente perguntando, a gente começou ontem o financiamento do Readerweight com os decks de tarot novos e a gente colocou o HKT sexta edição, né? E aí o pessoal perguntou, putz, mas é sexta, é diferente da terceira, da quarta, da quinta, como é que funciona? E o Readerweight, como é que funciona? Entrou em domínio público agora? Vocês estão publicando como é que é? Todas essas dúvidas. Então pra ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre isso, eu vou trazer aqui o Grola, mas eu já vou apresentá-lo, ele já é da casa, então basicamente dá pra chamar, né? Já é depois da terceira, quarta, quinta vez, mas na ordem aqui do Projeto Mayhem, Rodrigo Lutarque. Salve, pessoal. Mais um financiamento de sucesso começando e a gente vai querer saber os segredos secretos desse financiamento. Diretamente do Japão, Robson Belli. Porra aí, o José e o Márcio, pra quem tá aqui comigo, com o Bawá, pra quem está no Brasil. Continuar, assistir a Venda Tarde, isso em outro horário. Maravilhoso sempre, mais um financiamento pra gente se deliciar com o que vem aí. Estou ansioso pra saber notícias do novo HKT. E o convidado de hoje já, que nem é convidado de hoje, porque o cara já é parça nosso há uns 20 anos. Eu perdi a conta, agora lembra quando a gente fez o primeiro HKT que era de plástico? Não lembro nem idade. EVC, 2011. 2011, cara. A gente já tá produzindo decks. Rodrigo Grola, seja muito bem-vindo. E aí, galera, mais uma vez falando dos HKT. Até peguei os outros aqui, eu tava procurando, mas tá tudo aqui, ó. Eu tenho todos os HKTs, só não tá o 1 aqui, porque o 1 tá... Esse aí fica guardadinho. Mas os outros... Tá valendo a grana esses HKTs, mano. Eu peguei o 1.5 também, então tá aqui. Eu tenho todos. Todos esses aqui nunca foram nem usados. A gente abriu ontem o financiamento e o pessoal mais tem perguntado é assim, pô, o que que tem no deck? O que que aconteceu? Tem até um monte de reader weight, né? Tem aqueles reader weight em banca de jornal e tal. E agora? O que é que mudou? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que tem de diferente nesse reader weight? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar primeiro do HKT, tá? Pra todo mundo que tem a dúvida aí de, ah, mas é a mesma edição, esse que eu tenho é a mesma coisa e tal. Então, o HKT nunca é a mesma coisa, tá? Vamos lembrar, a gente até fez uma gravação sobre os HKTs num episódio bem longo, explicando que o projeto HKT inicialmente lá de 2011 era uma coisa experimental. Era uma tentativa, minha e do Marcelo, de fazer tarô no Brasil. Por quê? Ah, mas não tinha tarô? Tinha. Vocês lembram os papéis? Como é que eram os baralhos? A qualidade era muito porcaria, cara, muito porcaria. Então, a gente tinha lá, o Marcelo tinha um irmão lá que tinha uma gráfica que fazia em PVC, a gente tentou fazer, a gente fez o HKT um em PVC, só que os custos pra se trabalhar com PVC é absurdos. E aí, ok, rolou uma primeira tiragem e a gente esperava que ia durar cinco anos e durou três meses. E aí, quando a gente foi partir pra segunda, entrou todo um trabalho de pesquisa, a gente descobri quem imprimia baralhos no Brasil e tudo mais. E aí, bom, o primeiro HKT era feito no formato do Crowley. E aí a gente queria, já que ia ser feito em papel, fazer no formato 712, que é o formato tarô padrão, inclusive. Porque tanto eu quanto o Marcelo, quanto os nossos amigos próximos, eram jogadores de board game e jogador de board game adora o sleeve. Que é aquele plastiquinho que a gente põe as cartas dentro pra proteger. E o formato 712 tem sleeve. Tem o sleeve em formato tarô, que hoje, inclusive, é fabricado no Brasil. Você acha em um monte de fornecedores aí. Então, a gente queria trabalhar com esse formato. O HKT2, na verdade, ele teve que ser refeito. Então, ele foi redesenhado num formato maior. Foram feitas correções. E aí, inicialmente, o HKT, ele não tinha fundo nenhum. Não tinha marcado água nenhuma. Por quê? Porque a ideia sempre foi ser um baralho pra estudos. E a galera tava usando pra tiragem. Bom, já que tão usando pra tiragem, vamos botar uma marca d'água. Cara, botar uma marca d'água aqui era um Header White estilizado. Mas mesmo assim, ah, mas não sei o quê. Porque o domínio público ainda não rolou. Bibi, bibi, blá, blá, blá. Ok. Quando foi pra versão 3? A gente mudou. Pro Uncente Italian. Ou Soprafino. Que é um baralho já antigo. Acrescentou mais algumas coisas. Acrescentou e tirou, na verdade. O HKT2 tinha anjos e demônios. O HKT3 tinha os anjos. E aí, foi na época do Projeto Salmos. A gente colocou, tirou, saiu os demônios. Entrou o... O HKT2 é este aqui. Caixinha azul. O HKT3. Caixinha. Mais puxada pro verde. Não, isso é um... Desculpa. Essa aqui. Essa caixinha é parecida. Puxada pro verdinho. HKT3. Deixa eu ver se tá foco. Enfim, esse é o 3. Então, saíram os demônios e entraram os salmos de invocação daqueles dos respectivos anjos em cada um dos arcanos menores. Mas algumas modificações aí nos maiores. Uma coisinha ou outra. A gente vai colocando. Esgotado o HKT3. Vamos fazer uma edição nova. Vamos reimprimir? Ah, dá pra colocar uma coisinha ou outra. Dá pra mudar, de repente, a marca d'água. Dá pra fazer alguma coisa diferente. Então, foi lá. No HKT4, estava saindo também o primeiro Visions, que foi a primeira vez que a Diamond conseguiu um ilustrador pra refazer... Um ano inteiro, isso foi um trampo monstroso, o Visions. Mas o Visions vai ser reimpresso um dia, quando ele acabar, porque ele é muito bonito pra gente não fazer ele de novo. Então, o HKT... Aí entraram algumas coisas bem diferentes, né? Bom, primeiro, aqui eu tenho o 4, que é basicamente o HKT3, já com as marcas d'água do Visions. E uma coisa que ficou... Se tornou padrão, o verso. Por quê? O verso do HKT4 é o mesmo verso do Visions. E na época, como bônus, saiu o Legacy também, que eram cartas de tarô antigos, tradicionais, que assim, tinham, sei lá, 5 loucos, 4 magos, mas sempre, sei lá, do Sforza, para os clássicos antigos, que a gente deu uma restauradinha e fez com o mesmo verso. Por quê? Porque pra você ter a possibilidade de customizar. Eu quero usar, sei lá, os arcanos menores do HKT, mas os arcanos maiores do Visions, e eu quero trocar esse louco por um louco do Sforza. Você podia, porque o verso era igual. Então, você podia customizar. E a partir daí, a gente pegou essa ideia e levou para os outros baralhos. Então, todos os baralhos que iam saindo, eles sempre iam saindo com esse verso padrão pra permitir a customização. Bom, a gente esperava que o HKT4 durasse um pouco mais, acabou que ele foi esgotando também. E aí, ia ser o HKT5, só que iam fazer 10 anos de lançamento do HKT. E aí, a gente resolveu fazer essa edição especial, que é essa que ainda tem no site, né, Marcelo? Ainda tem. Essa é um cavalo. Isso aqui é um tamanho 7x12, tamanho tradicional. Isso é o HKT5. Então, assim, é o auge, o ápice do tarot de estudos. Ele vai ter tudo o que tinha nos outros HKTs, incluindo os demônios, somado aos sigilos dos anjos e dos demônios, porque agora cabe nas cartas. Ah, por que nos outros não tem? Por que não cabe? Ah, que cabe. Uma porrada de informações da Golden Dawn nos arcanos maiores. Outras informações, principalmente relativas às expectações astrológicas, às expectações planetárias nos arcanos menores. como é que chama lá? Exaltação, domicílio, queda. Exaltação, domicílios, tem os sigilinhos dos anjos e dos demônios. Isso. Tem os nomes... Tem tudo, né? Um livro, basicamente. É, os nomes de Deus em hebraico. Oi? As armas mágicas. As armas mágicas dos arcanos maiores. Tem os nomes de Deus em hebraico, para quem quer trabalhar com geometria. Então, assim, ele é, como o Marcel falou, é praticamente um livro de tarot, certo? Ele é um resumo de pesquisa em várias ordens, mas com um lado de destaque para a Golden Dawn, e de estudos comparados de tarot, que em vez de a gente publicar num livro, a gente botou nas cartas. Aí eu volto a destacar lá para o começo do projeto também. Qual era a ideia do HKT? Quando a gente ia estudar? As letras hebraicas e o tarot, os elementos, planetas e signos e o tarot, a árvore da vida e o tarot, a gente tinha que pegar um baralho e trouxer os livros. A ideia do HKT era, eu não preciso pegar nada. Tudo está na carta. O foco... Por que o primeiro não tinha imagens de marca d'água? Porque o foco estava no restante, não na imagem. A imagem subintensa que você já conhecia. Certo? E aí, como as pessoas começaram a usar para jogo também, isso foi evoluindo. Até agora. Bom, o que acontece é que, embora o HKT5 ainda exista, meu, para quem gosta de tiragem, vai tirar com baralho desse tamanho. Tem gente que não consegue nem embaralhar isso aqui. E aí, de novo, isso aqui é um livro. É um livro não encadernado. Não é para você fazer tiragem. É muito grande. Só que o HKT4 acabou. E aí, o Marcelo me entrou em contato. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o HKT4. Vamos reimprimir? Eu falei com o Marcelo Marcelo. Então, o White caiu no domínio público. E aí? Porque muita gente, ao longo dos anos, perguntou por que a gente não usava mais o White com a marca d'água. E uma vez que as cartas entraram no domínio público, a ideia era, meu, vou restaurar essas marcas d'água. Ao mesmo tempo que eu sempre quis um Header White que tivesse as faces planetárias nos arcanos menores. E não tem. Por quê? Por causa do voto de sigilo do White. Onde você vai ter? No Crawler. O tarô de Tosh tem. Por quê? Porque ele já é um tarô derivado do Buk-Ti, tem todo um contexto histórico de produção. Então, todos os tarôs derivados do Buk-Ti têm faces planetárias nos arcanos menores. Incluindo o tarô de Tosh. Mas o White não tinha. Então, a gente aproveitou para fazer também o Vision 2. Que são duas edições especiais. A gente chama de HKT6 e Vision 2. Mas a gente também chama de HKT-RWS, Header White Smith. E Vision, Header White Smith. Então, a gente aproveitou-se que ia ter o financiamento com o material do White. Para já colocar esses baralhos também. O que que entra? Quer botar os slides, Marcelo? O que que entra de novo no HKT? Agora eu preciso lembrar o que entra de novo. Porque como eu mexo com todos os baralhos ao mesmo tempo. Então, aí às vezes eu não lembro. Mas aqui, o que que entrou nessa edição? Essa edição entrou. Os vícios e as virtudes, segundo a Golden Dawn, nos arcanos maiores. O glifo do Minimo Toro, eu não lembro se já tinha no 4 ou se só tinha no HKT5. Vou até dar uma olhadinha aqui. Esse é o 4? Esse é o 4. Eu não lembro se... Não. Já é, inclusive, o item 9 ali que vocês estão vendo. Ele é exclusivo do HKT6. Que são aqueles glifos que eu criei para você poder fazer sigilo e escrever rapidamente a carta. Em vez de escrever o nome inteiro, você desenha aquele glifo ali. Que no caso da Imperatriz é o próprio planeta que representa a Lá de Vênus. Mas em linhas gerais, cada carta tem um glifo meio exclusivo. Acho que teve umas duas ou três cartas só que eu usei o glifo tradicional da Astrologia. A maioria delas tem glifos específicos que geralmente o pessoal não confunde quando está falando de Astrologia e quando está falando de Tarot. É que esse realmente é muito tradicional para não usar. Mas o que tem de novidades aqui? Os vícios e as virtudes segundo a Golden Dawn e o glifo. As outras informações já são informações tradicionais. Ah, e obviamente a marca d'água que é o Header Whitesmith de fundo em todas as cartas. É importante colocar porque os outros que tinham até então eram, na verdade, redesenhos chineses. Ou redesenhos... Eles não eram o desenho da Pamela Smith, né? Porque no começo do ano, quando a Pamela entrou em domínio público, o pessoal da Palimpsestos fez o livro da Pamela com as imagens e tal. E aí as imagens oficiais. Então o que está nesse Tarot são as imagens da Pamela agora. Não é uma versão diferentona chinesa para escapar do processo que as outras editoras usavam antes. É importante a gente colocar isso. Porque esse aí é o desenho como foi publicado em 1914, acho. Acho que foi em 1914. Em 1909? Enfim, faz tempo. Pessoal, uma coisa que vocês têm que entender é o seguinte. Gente, durante décadas e décadas e décadas, o Header White Smith foi o Tarot mais colonado do mundo. Por quê? Porque com todas essas questões... As figuras ficaram muito tradicionais. Vou lembrar que antes do século XX, antes do Header White sair, em linhas gerais, não estou falando, por exemplo, do Sala Busca, mas Tarots não tinham arcanos menores ilustrados. O grande trabalho de impacto do Header White Smith, desse baralho, foi o fato de que os arcanos menores eram ilustrados. Então isso tornou ele uma referência. Como existia toda essa questão de direita autoral, muito do material editorial de Tarot que foi lançado, principalmente depois da década de 70, que é quando teve esse boom mais público do Tarot, eram pessoas que estavam reilustrando o Header White Smith. Se você procurar aí no Google o Tarot da Hello Kitty, o Tarot da Hello Kitty é um Header White Smith. Qual é a Hello Kitty? O Tarot do boneco de palito, que é sensacional, inclusive, ele é um Header White Smith. é o Stick Figure Tarot, se eu não estou enganado. Então é um Tarot que nunca foi impresso, ele só existe digital. Mas você acha ele, é o Tarot de boneco de palito, é o Header White Smith. E aí você olha um monte de outros baralhos lançados por grandes editoras e vai perceber que é a mão de um outro ilustrador, mas a essência ali é o Header White Smith. Certo? Então, além dele ser o Tarot mais vendido no mundo até hoje, por essas características e se a gente for pegar que todos esses caras são filhos do RWS, então a gente, se não me engano, era 70% dos baralhos do mundo eram Header White Smiths, mas sem contar esses caras, esses clones, entre aspas, certo? Se a gente for contar tudo, lascou. Porque então, sei lá, vai subir para mais de 90%. O Tarot do Crowley, por exemplo, ele tem vendas menores porque ele não é um Tarot tão simples para ler, ele não é um Tarot para iniciantes, ele é um Tarot muito ligado a Telema, então, assim, obviamente, para quem estuda Telema, ele é mandatório, mas para quem gosta, pura e simplesmente, de Tarot, talvez não seja a melhor indicação logo de cara. Certo? Assim como o pessoal fala muito do Marcelia, e o Marcelia também não é uma indicação para quem está começando a estudar. Por quê? Porque, meu, você vai apanhar nos arcanos menores. Certo? Então, o Header White, ele é, sempre foi um excelente Tarot para quem está começando, e, obviamente, com isso, as pessoas acabam criando um certo carinho por ele e muita gente. Eu, por exemplo, tenho, acho que, algumas edições diferentes do Header White Smith aqui, da minha coleção. Tenho desde versão Tini, que é do tamanho da moeda de um real, até, tipo, sei lá, versões gigantes. Esses clones aparecendo, inclusive, no Brasil, certo? Tem um que é muito vendido aí, inclusive, até hoje, que foi lançado em 2016, 17, aqui, para uma editora brasileira, que é, o pessoal fala, ah, isso aqui é um Header White. Quando você vai ver, tipo, sei lá, o Eremita está com turbante, tem um outro que eu não sei o que, que você fala, mano, não, isso aqui não tem no Header White, entendeu? E aí, você vê que, nitidamente, é um clone. Mudaram um pouco o nome, para não dar zica na época. Só que, hoje em dia, não é do... Vale lembrar que o pessoal da US Games caía pesadão, né? Caía pesada, caía pesada. Só que, do ano passado para cá, quando caem os domínios públicos, quando caem os domínios públicos, você vê que todas as editoras, principalmente lá fora, estão lançando seus Header White. A Luís Carabril lançou, já, tipo, tem o original, tem o não sei o que, tem um que é bizarro, que é um Header White, que eles só jogaram no Photoshop, lá, num fundo de textura de papel envelhecido, e deram um múltiplo, e, tipo, você olha e fala, mano, por quê, tá ligado? Não faz sentido esse baralho, mas tem, aí tem, tá, o Header White sem borda, com borda, com não sei o que, dourado, é... Tem um aqui que eu ganhei, inclusive, se eu consigo arrancar ele dessa bolsa, que é o Black & Gold, que é, tipo, é um Header White, só as linhas, tipo, douradas num fundo preto. Aí tem esse mesmo, só que o fundo é dourado e a linha é preta. Então, assim, quando... Esse é bem louco. Quando eles caíram, então, assim, hoje todos, então você acha, feito na China, feito na Europa, feito não sei aonde, feito, entendeu? Acho que aqui, acho que tem um que já saiu por uma editora brasileira, que, eu não lembro como é que tá o título dele também, mas acho que tem um que já saiu por uma editora brasileira. Então, assim, estão saindo várias edições. Mas, como a gente falou, qual é o grande X? O grande X é que eles são o Header White tradicional, assim. Ah, com borda, sem borda, não existe nenhuma... Nenhum acréscimo. Certo? As cartas... Ou seja, o que acaba é que se você pegar qualquer um de qualquer uma dessas editoras, mas, no final das contas, assim, é o que muda. Muda o papel, a gramatura e a caixinha. Porque, de resto, é sempre igual. Quando a gente pode... Bom, primeiro, a ideia do HKT vai ser completamente diferente. É ser um tarô de estudo e tal. É o que hoje, no formato, é possível ser utilizado. Mas, quando a gente vai, principalmente, para o Vision 2, a gente tem a possibilidade de usar a mesma borda, o mesmo verso, e acrescentar algumas informações que a gente acha importantes, então, isso torna ele um Header White diferente. Eu estava até falando com o Marcelo, eu desconheço qualquer outra edição do Header White que tenha as fases planetárias. Talvez a gente seja uma das únicas no mundo. Certo? Então, mas, antes disso, voltando aqui para o HKT, depois a gente vai mostrar algumas cartinhas do Visions. Uma carta que teve poucas modificações foram os Asis. Os Asis, do jeito que estão nos outros HKTs, ou no HKT5 mesmo, assim, ele está aqui. Não tem tanta diferença. Então, tem lá o número naip elemento, o mundo equivalente, o elemento interior e o elemento principal. Isso aqui, lembrando que é a escada de Jacó, tem muita gente que tem dúvida disso. Aquela história, putz, é água de ar, ar de ar, terra de ar, fogo de ar, etc. Que aí é um troço extremamente complicado, que aí você precisa, de repente, fazer o curso do Marcelo, ou o meu, para poder entender isso aí. Certo? E dá para desenhar. Mas, basicamente, assim, desculpa te interromper. Esse que você está vendo aqui no meio, quem está assistindo, quando você põe numa mesa grande e você distribui os arcanos, você vai desenhando as árvores de cada um dos elementos, nas cores das evocações, em meditações. Então, ele é bem completo. É um tarô que vai te acompanhar para o resto da vida. Aí, a gente tem... Bom, a Árvore da Vida e a Céfira ali, a relação... A gente já falou muitas vezes, que se você fizer uma análise combinatória de dois dados, dá 21 possibilidades. Então, você troçava o círculo, jogava dois dados, se caísse fora, era o louco, se dois dados caíram de dentro, por análise combinatória, você achava capa. Ah, mas que carta é cada combinação? Está nos arcanos maiores. Se você fizer uma combinação de três dados, são 56 possibilidades. Então, a gente colocou cada combinação nas cartas, segue a mesma regra. E aí, a gente tem ali os elementos, os elementos, os signos que correspondem àquele naipe, que no caso aqui é um mais de bastões, então são os signos do elemento fogo. O tátiva, o nome do arcano, a letra do tetragrammaton, e sobrou um 14 aqui, que eu não vi e esqueci de tirar. Chegou a mais. O menores é o que mais tem informação, sempre em todos os HKTs, os menores é o que mais descabela, porque como a gente está lidando com uma relação com anjos, e no caso do HKT 5, anjo e demônio, então a quantidade de informação acaba sendo muito... E são dois anjos por carta. Então, você tem o nome de Deus, o número do anjo, o horário de invocação, qual salmo que você usa para invocar, o trecho do salmo especificamente, dados, o decanato que a gente está trabalhando, enfim, o mundo, o número da carta, a face planetária, lembrando que arcanos menores não têm expectação, porque se tivesse expectação, você precisaria pegar pelo menos os sete planetas da ordem caudeica, multiplicar por 12, e isso seria uma quantidade de cartas do baralho. Arcanos menores trabalham com faces planetárias, que são 36, que correspondem aos decanatos. A gente tem as potências do anjo, yang yin, enfim, uma quantidade grande de informações aí, que vou... Para quem... Enfim, tem gente que gosta de trabalhar com sagrações diárias, com arcano menor, que é você pegar... Aliás, não chega a ser diária, porque se você for seguir o sol a cada três dias, você teria que consagrar uma carta diferente. Mas com esse gente já fez esse tipo de experimento com a HKT, de fazer consagração individual durante um ano com carta por carta. Então aí, como é que você vai trabalhar com isso? A partir dos decanatos e dos anjos. Aí já é um estudo bem avançado, eu diria, de... de tarô e cabala. Arcanos de corte, que tem uma estrutura combinada com os tipos de personalidade, com o MBTI. E o que entrou nesta edição... Deixa eu olhar aqui, o HKT, o 4, mas aqui acho que entraram os nomes auxiliares, exatamente. pessoal, quando a gente trabalha com o MBTI, estudo de tipo de personalidade, autores diferentes... Eu costumo dizer, porque tanto o Robson quanto o Rodrigo já fizeram o curtir-corte. E sabem que eu falo, esquece esse papo de nome e foca nas letras. Mas, para ser mnemônico, autores diferentes dão nomes bonitinhos. Então, por exemplo, a rainha de bastões eles chamam de cérebro-mestre. Só que, hoje em dia, tem muito autor falando de MBTI e alguns... E acabaram que surgiram grandes nomes. Então, tem gente que não fala cérebro-mestre. E aí falam diretores, cientistas, estrategistas, mentores. Como está na literatura comum de MBTI, eu acrescentei esses quatro outros nomes que só estavam no HKT5, assim como coloquei a muletona aí, que são as funções cognitivas. Por exemplo, o que é uma rainha de bastões? Ela é uma intuitiva introvertida, que está ali em cima é uma NI, pensadora extrovertida, na função auxiliar, e nas inferiores, ela é uma sentimental introvertida, na terceira função, e uma sensorial extrovertida, na pior função. Ah, mas o que isso tem a ver? Isso tem muito a ver. Porque todo mundo chora e fala que é difícil interpretar arcano de corte. Quando você entende as funções cognitivas, fica ridículo interpretar qualquer arcano de corte que está na tua mesa. Certo? Então, isso é um aspecto muito interessante do estudo de corte. Lembrando que isso está no HKT desde a primeira edição de 2011. A lógica não tinha tantas informações, eram só as letras e o nome principal, mas estava lá. E o grande ponto disso é que isso facilita muito para você trabalhar a interpretação das cartas. E agora que saiu de astrologia, você trabalha em conjunto com os arcanos de intermediários e com todo outro livro. Eu esqueci de falar do outro que tem os anjos, então você está trabalhando com teologia, os livros conversam entre si, o financiamento que a gente acabou de fazer e esse deck novo. E vamos lembrar também, Marcelo, que assim, para quem tem o pôster do Lame, muitas vezes a pessoa pergunta, ah, mas as princesas não têm signo intermediário? Não, porque as princesas são, em essência, malahute. Mundo físico. Então, as princesas representam estações do ano. Então, e aí tem toda uma questão se ela representa a estação ou os signos daquela estação, e aí, por consequência, o hemisfério sul e o hemisfério norte isso modificaria um pouco. Então, no HKT, a gente colocou, a gente fixa a ideia de que as princesas representam as estações e, portanto, é... Ô, Robson, faz favor, bota de novo o pôster. Portanto, elas vão simbolizar signos diferentes no hemisfério sul e no hemisfério norte. Aí, ali, está meio desfocado, mas lá embaixo estão a... Então, embaixo do pôster, na parte de baixo, está a malahute e estão as princesas. Certo? Aí embaixo. E aí existem já as indicações das estações do ano que também estão no HKT no caso das quatro cartas de princesas. independente disso, as princesas, em relação ao restante, são 16 cartas de corte e 16 tipos de personalidade. Em relação ao restante das informações, elas também fazem parte, enfim, do conjunto de personalidades dentro do tarot. Só o que muda realmente é a questão da representação da atribuição astrológica para ela. Aqui, rainhas e cavaleiros são signos intermediários, princesas são estações do ano. Então, aqui, vocês estão vendo aqui no vídeo e no financiamento coletivo também dá para ver essas ilustrações ali. Para quem é do Mayhem, a gente colocou no Mayhem, no Mythos Modernos a gente colocou também todas essas ilustrações aqui que mostram o que é que tem nas cartas. Lá no Catarse barra Catarse ME barra Arthur White também tem algumas delas. Dá para identificar. E seguindo, a gente tem o Visions. Então, como a gente falou, do Visions, o Visions, ele vem com o fundo agora do Header White e para a gente respeitar a tradição dos baralhos, eles têm a mesma moldura, o mesmo verso e, obviamente, tendo a mesma moldura, eu vou ter lá o elemento, o naipe, o... e no caso de Arcanos Menores, que é o que eu falei para vocês, que está ali os dois itens, número 4, o que eu tenho a face planetária. Certo? Por exemplo, aqui eu tenho o 9 de moedas, e o 9 de moedas é a face... a face venusiana de virgem. Certo? que é essa informação que falta, que, na verdade, disse que está meio velada, mas algumas das cartas do Header White você consegue perceber aonde está essa informação, como o 2 de espadas, que é a face lunar de... de espada, de espada, face lunar de Libra, porque você tem uma lua em cima e a representação com as espadas cruzadas é a deusa Temis, que é a deusa da justiça, que Libra, que representa a Libra, então você sabe-se que ali tem uma representação velada da face planetária. A gente já tentou fazer estudos de... que é basicamente você ficar perdendo horas e horas observando detalhes e tentando achar onde é que está essas representações de outras cartas, e em muitas delas você fala, cara, não é possível, não tem. Então ele colocou pistas em algumas cartas, mas em outras não. Ou o White ou a Pamela, não dá para saber nem quem foi o responsável por aquilo, porque as cartas sumiram, enfim. Então a gente aproveitou e incluiu essas informações no Vision 2. E o Vision 1, o Vision 1, desculpa, os Arcanos Maiores, basicamente a carta do Heroic Smith e as informações ali da letra hebraica, do signo ou elemento ou planeta e o nome da carta. Certo? Então é o mais interessante do Vision 2, na minha opinião, são os Arcanos Menores. Lembrando que os Arcanos da corte eu acabei não colocando. Arcanos de corte também tem o signo intermediário, então aqui embaixo vai o intermediário. E o que eu fiz nas princesas? Como elas representam estações do ano e como não tem um glifo que a gente use comum para representar estações do ano, então eu criei uns glifos e do outro lado eu coloquei a letrinha indicando qual é a estação do ano que a princesa representa. Certo? E então a gente tem um baralho Hydra White Smith já um pouquinho mais recheado de informações, principalmente dos Arcanos Menores. Então para quem realmente gosta de fazer leituras baseadas em faces planetárias é um excelente baralho. Ele é fantástico para começar, né? Assim, se você já tem um ele é maravilhoso e se você está querendo começar aprender Tarot, E, Kabbalah, ele é ideal. Eu recomendo em todos os cursos. Eu falo, por onde vai começar? É Marcélia? Não. Como o Grola falou, o Tote é complicado demais e o Marcélia ele é estranho demais nos Arcanos Menores. Menores. O Hydra White ele é definitivamente o melhor Tarot para você começar e eu fico tão feliz e a gente está usando a nossa gráfica de estimação que é uma qualidade absurda, as cartas boas, a faca maravilhosa, o formato do Lois Carabeu, então eu estou super empolgado com esse projeto. Ele vai durar assim, a gente vai fazer 30 dias só, então começou ontem, não dá tempo. É, é que o vídeo vai subir, a gente está gravando, mas ele vai subir, eu acho que... Ah, tem um cronograma da Pri, eu só sigo ordem aqui. Eu costumo dizer o seguinte, se você... Ah, mas eu já tenho um Reader Light, mas você tem só um? Porque só eu aqui, a mão, tenho três. Então, se você tem um, está errado. É, você tem que ter um para tirar, um para tirar para você, no mínimo, um para os seus estudos e um para tirar para outras pessoas, porque os caras vão ficar manuseando, né? Você vai me lidar com outras energias. Não, não, esses três aqui, esses três aqui são só para tirar para os outros, porque se eu for contar com as outras edições que eu tenho em coleção, esses aqui são só os que eu uso. Então, assim, se você só tem um e eu acho que você está errado. Tem que ter várias edições, principalmente porque esse aqui não está tanto, mas esse aqui está. Vocês têm que entender o seguinte, pessoal, se você, principalmente para quem faz tiragens, seja profissional, seja para amigos, em pouco tempo o seu baralho vai estar assim, ele vai estar, entendeu? E isso aqui, ah, mas é porque, isso aqui é um baralho da USM, e ele detona, entendeu? Chega, tem carta aqui que está catinho, está arrancando. Se você tirar muito, você precisa ter baralhos em reserva. Entendeu? Porque... E baralhos de qualidade, a gente já fez pensamento. Exatamente. Esse aqui, é que esse aqui é o meu senhorzinho, ele está aposentado, mas eu daria para jogar com ele mais um pouco. É que os meus HKTs, como são meus xodos, eu não jogo com eles, porque vai gastar. Vai falar as macumba, né? É, só. Isso aí, valeu, e espero que a gente tenha tirado as dúvidas de quem está acompanhando a gente. Rodrigo Lutarque, suas considerações finais por hoje? Uma aula e tanto que mostrou por que que você deve apoiar esse financiamento. Agora, não tem mais dúvida. Robson Belli, suas considerações finais? Você não apoiou ainda? Você está errado, parceiro. Corre, pega, porque depois pode acabar e você vai ficar sem, porque esses caras não reimprimem. lembra disso. Ele está com 33% de desconto só no financiamento. Eu só vou perguntar qual que é a vantagem de pegar agora. É que como a gente está estabelecendo a tiragem, fazendo todo um processo, é mais barato fazer agora, que a gente vai conseguir um preço muito, muito melhor. E a gente está com um acompanhamento de toda a produção. Então, eu vou deixar um link embaixo que você pode acessar um grupo de WhatsApp onde a gente tem postado novidades diárias de como é que está a produção. Rodrigo Grosso. É, o pessoal, o pessoal não entende direito. Por que que faz financiamento coletivo e eu posso comprar depois? Pessoal, financiamento coletivo feito da maneira certa, não financiamento, você sempre vai pegar mais barato. Isso é uma regra, não faz sentido. O que o John Fortuny que a gente fez, quem fez, ganhou um livro, o livro grosso, o cara que pegou oito e ganhou um a mais. Ou você vai receber... Ou você vai receber ou você vai receber metas exclusivas, ou você vai receber algum item exclusivo, alguma coisa do tipo, e fatalmente, muitas vezes, os financiamentos, os valores de produto no financiamento coletivo são mais baixos. O HKT, inclusive. Acho que todos os financiamentos de HKTs foram assim. Assim, existe um valor estimado de quanto ele vai custar na loja. Para quem é apoiador, quem pega primeiro, vai pegar mais barato. E no caso dessa edição, o que eu olhei lá no Catarse, está valendo puta pena, porque o desconto é grande. Certo? O desconto é grande. Então, está valendo a pena você já correr e já garantir as suas edições por lá. Certo? Lembrando que cada edição de HKT é exclusiva, ela tem alguma modificação e acaba sempre saindo alguma coisa nova. A gente sabe que um dia a gente vai parar de fazer essa doideira. Mas, por enquanto, enquanto ainda dá, a gente modifica uma coisa ou outra. Se, putz, esgotou isso aqui, se a próxima vai ter ou não, aí são outros 500. Porque, teoricamente, essa aqui não era para ter modificação nenhuma. Mas aí, como deu, aí a gente acabou fazendo a versão 6. Teoricamente, um dia, isso vai virar uma edição definitiva. Quando? Não sei. Mas um dia vai. Então, assim, aproveita, para quem tem as outras, eu sei que tem algumas pessoas que tem, colecionam também, que tem todas as edições. Já aproveita, já garante mais essa, entendeu? E, se você não tem nenhuma edição, aproveita também. Por isso, a gente vai ver quem é do Meir, que acompanha o meu conteúdo, o conteúdo do Marcelo, o conteúdo do Robson e do Rodrigo, de todo mundo que está lá, que sabe que a gente sempre acaba utilizando esse baralho como referência, como citação. Então, ah, não tenho, mas, eu estou no Meir, já aproveita, garante o HKTzinho lá, entendeu? E, é isso, acho que é isso. Não lembro mais nada. Ok, esse é o rapidinho, esse episódio de hoje. Não esquece, dá like, segue o canal, que a gente fica aí, o episódio de 40 minutos, falando profundamente sobre detalhezinhos do Tarot. o YouTube, ele gosta de divulgar no algoritmo um vídeo de 10 minutos, 15 minutos no máximo, com gente dançando e musiquinha, e a gente gosta de aprofundar nos episódios. Então, segue o canal e aperta o sininho para ele te avisar quando tiver programa novo. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati. Tchau. Tchau. Tchau.